Uma caixinha de LOL, gente. Ai, LOL sempre é legal, né? Porque sempre tem looks, a boneca é diferente, troca o cabelo e assim vai. Nossa, que isso? Nossa, o jogo fez uma sujeira danada só pra vir uma saia. Olha que legal, mas é legal, né? Você faz uma sujeira aí, eu ia arrumar um pote pra poder ficar fazendo. Mas é legal também, né? A gente joga no chão. Que isso, gente? Vem slimezinho ou é um negócio de pintar a unha? Tô sem saber ainda, tem que cavalgar ali. Cavalgar? Cavalgar é fogo, cara, quer andar de cavalo. Tem que mexer ali pra poder achar um óculos de dormir, uma garrafinha. Nossa, vem muita coisa, cara, essa caixinha da LOL. Depois não ia ter coragem de jogar a caixa fora, não. É a cama da LOL. A cama da LOL vem a LOLzinha. Ai, que bonitinha, roxinha. Vem outras LOLzinhas. A mãe da LOLzinha e a baby LOLzinha e um negócio de salgadinho da LOLzinha. E um roupão da LOLzinha. É tipo LOLzinha inverno, porque vem o negócio do olho, cama. É LOLzinha quero dormir. Eu acho que deve ser esse o nome dela. Olha, gente, a peruquinha. Vem até no bonequinho. Olha as peruquinhas, gente. Coloca a peruquinha que eu quero ver. Coloca tudo. O lookzinho que eu quero ver como é. Ai, que linda, que linda. Ai, que linda, gente. Ai, a baby é igualzinha a mãezinha dela. Prontas para o sono. Gente, que coisa mais forte. Ó, colocando roupão pra dormir e tal. Não coloca peruca, né, porque não precisa. Ai, que lindas.